Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se me escurar Com as águas do rio Então subirei Como na mão curando Eu abro mão De tudo o que sou Só pra servir-te, oh meu Senhor Eu abro mão De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor, Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão Do teu poder Aleluia Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão Como na mão Adorar Senhor, Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar O teu amor O teu amor Me purifica Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão Do teu poder Oh, Senhor Oh, Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão Do teu poder Como na mão Do teu poder Do teu poder Do teu poder Vamos eu To teu poder Quebra o meu orgulho Eu quero- Barack